Hoje é mais um dia e junto com essa manhã nasceu mais algumas dificuldades e desafios. Mas vamos continuar nadando contra a correnteza. Vamos continuar encarando os desafios e tentando mais uma vez e mais uma vez. Não importam as circunstâncias e não importa o que aconteça. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Vamos tentar mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. E é nisso que nós precisamos crer. Que apesar das adversidades da vida, Deus está junto conosco todos os dias. Esse é o seu canal Caderno de Dicas. Nesse dia de hoje. Dizendo para você continuar a cada dia. E a não desistir. Corta, compartilhe, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.